Imitação de Cristo, Tomás de Kempis Livro 1, Capítulo 9 Da Obediência e Sujeição Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso, sofrem e facilmente murmuram. Esses não alcançarão a liberdade de espírito enquanto não se sujeitarem, de todo o coração, por amor de Deus. Anda por onde quiseres. Não acharás descanso senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças há muitos têm iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos, às vezes, renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em seu próprio juízo, mas atende também, de boa mente, ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes, ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselho que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros, quando a razão ou as circunstâncias o pedem. É sinal de soberba e obstinação. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, livro 1, capítulo 10 Como se devem evitar as conversas supérfluas? Evita, quanto puderes, o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção. Pois bem depressas, somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens, Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas? Se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos, com essas conversações, ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E, ordinariamente, sentimos prazer em falar e pensar. Ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas, ai, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfriamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual, os devotos coloquem-os sobre coisas espirituais. Mormente, quando se associam em Deus, pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, livro 1, capítulo 11 Da paz e do zelo em aproveitar Muita paz podíamos gozar se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz, por muito tempo, aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados, com excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia, daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes, confiados em Sua graça, aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz, para que livre das paixões goze paz nossa alma. Se cada ano extirpássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos, mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores, e nossa vida é mais pura no princípio da nossa conversão, que depois de muitos anos de profissão. O nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer cada dia, mas agora considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. Se no princípio fizermos algum esforço, tudo poderíamos, em seguida, fazer com facilidade e gosto. Custoso é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas se não vences obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio a tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Ó, se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros, se vivesse bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Tchau. Tchau. Tchau.